O Natal dos seus sonhos chegou com o Mastruz da Sorte! Em clima de Papai Noel, o Mastruz da Sorte traz na sua edição 60, só no quarto prêmio, 100 mil reais! É isso mesmo, 100 mil reais! Só no quarto prêmio tem 100 mil reais! Dá a maior premiação de toda a história só pra duas regiões! No terceiro prêmio tem 10 mil reais! No segundo prêmio tem mais 7 mil reais pra você! No primeiro prêmio tem 6 mil reais! A rodada premiada tem pra você 10 rodadas de 800 reais! A premiação total do Mastruz da Sorte na edição 60 chega a 131 mil reais! E é só pra duas regiões, Litoral e Vale! Por isso você tem mais chances de ganhar! Comprando o Mastruz da Sorte e títulos de capitalização, você concorre a prêmios aqui previstos! E cede no ato da aquisição 100% do direito de resgate do sorteio do sétimo mês de vigência do título A Federação de Taekwondo do Ceará! Neste Natal, sua felicidade tá completa com o Mastruz da Sorte! Porque só no quarto prêmio tem 100 mil reais! Mastruz da Sorte, transformando todos os seus sonhos em realidade!